Música Salve salve jovens, como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, no vídeo de hoje nós vamos entender sobre o Bitter Token. Como que ele funciona e qual que é a importância dele. Pois bem pessoal, como que eu expliquei lá nas aulas passadas, o Bitter Token é uma chave que o usuário tem que mandar o usuário e senha e aí ele vai colocar ali uma validação em minutos, em horas, conforme algumas configurações. Ele é importante por causa desse refresh que ele tem. Então com esse refresh ele tem uma segurança de que sempre tem que ter essa autenticação de tempos em tempos para que ele possa funcionar. A partir do momento que o tempo passe, por exemplo, a cada 5 minutos. Passou 5 minutos, o usuário tem que autenticar de novo. Então essa que é a importância dele. Então para isso, eu tenho que acessar aqui minha OAuth Token, passo o usuário e senha para ela. Então eu estou passando aqui Daniel Atilho senha TST123. Se eu passar a senha incorreta, ele já vai colocar aqui, olha lá, falha de autenticação para o usuário Daniel Atilho. Então eu vou colocar aqui TST123. Vou dar um send aqui. Beleza, aqui ele conseguiu montar o token. Mas o que é essa string gigante? O que ele está fazendo? Tem esse site aqui, o JWT.io, que ele serve para você verificar o que essa string tem dentro dela. Então aqui, o header, as informações, a assinatura. Agora, olha só que interessante. Aqui tem o Daniel.atilho, que é meu usuário. E olha só a data e hora que eu fiz a requisição. Então, sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Às 16h52. E agora, quando que ele vai expirar? Então, pessoal, aqui mesmo na resposta, ele trouxe que vai expirar em 3.600 segundos. Que basicamente dá 60 minutos, que é 1 hora. Então, beleza. Então eu tenho esse token aqui por 1 hora. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar ele e fazer as requisições. Então, vou copiar ele aqui. E aí, vou pegar algum método que eu tenho. Aqui na guia Authorization, vou colocar como Beater. E vou colocar esse token. Se eu der um send aqui, ele conseguiu consumir. Se eu colocar qualquer caractere a mais, então vou colocar uma letra A aqui depois do Y. Olha lá. Essa requisição, ela requer autenticação. Deixa eu voltar aqui, então. Então vamos ver. Olha lá. Trouxe o grupo do produto. A descrição, banana. Código F002. Então, pessoal, o Beater Token, ele é interessante. Que eu sempre tenho que forçar ele de tempos em tempos. Então ele é um pouco mais seguro do que o Basic Token. E também, geralmente, é mais utilizado no mercado. Então por isso que não é importante nós conhecermos. Ok? Então nas próximas aulas nós iremos ver como criar nossas APIs e como fazer o consumo delas. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.